Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prazer, meu nome é Breno Siqueira, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu não vim pra trazer uma estratégia pra vocês, vim trazer uma super, super, mega novidade pra vocês. É isso mesmo que vocês ouviram. O Fórmula Negócio Online, o melhor treinamento de marketing digital do mercado, está em promoção. É isso mesmo que vocês ouviram, em promoção de Natal. O Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, ele só entrou em promoção, pessoal. Foi no Dia dos Pais, foi na Break Friday e agora que é a última promoção que eu acredito do ano, que é do Natal. É isso mesmo. O curso do Alex Vargas, ele é muito bom e muito completo. Se você quer aprender a montar seu negócio na internet, o melhor curso pra você é esse, pessoal. Você vai aprender do básico ao avançado. Se você não sabe nada de marketing digital, não sabe de nada como montar sua estrutura, o Fórmula Negócio Online é ideal pra você. Você vai aprender a como se cadastrar na Hotmart, a como montar sua estrutura, montar sua estrutura com o blog, em sites, fazer SEO de blog, de site, de artigos, como você gravar vídeos pro YouTube, como você gravar vídeos sem aparecer, como você fazer anúncios no Facebook, no Instagram, criar conteúdo para o Facebook, o Instagram, YouTube e Google e várias outras coisas, pessoal. E é isso, galera. A novidade é só essa mesmo e eu acredito por mim que é uma ótima novidade. Porque muitas pessoas querem comprar um curso de marketing digital, querem sair de uma vida medíocre que tem e eu acredito que o Fórmula Negócio Online seja o ideal pra você. Eu fiz o Fórmula Negócio Online, eu já sei como ele funciona e é um curso muito bom, galera. Então é isso, pessoal. O curso de R$ 497,00 por R$ 347,00. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link com desconto de promoção de Natal do Fórmula Negócio Online. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Então, galera, é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.